E aí, amor? Oi, boa noite. Conseguiu resolver? Resolvi, resolvi. O que eu te falei do meu trabalho? Simone deixou tudo pra eu ver. Não, filha da puta? De novo, Marcelo? Que coisa mais nojenta, o tempo inteiro com a mão no saco. Toda vez que olho pra você, você tá com a mão no saco. Pelo amor de Deus, é diferente, Jéssica. Diferente por quê, Marcelo? Fala pra mim, você sabia que em todas as fotos, não sei se te falaram isso, você sai com a mão no saco? Que grosseria é essa? Pelo amor de Deus, isso aqui é terapêutico, isso aqui é relaxante. É como você pegar um órgão fora do seu corpo. Como assim, Marcelo? Você consegue tocar, por exemplo, o seu fígado, você consegue tocar seu apêndice, você não tem nem apêndice mais. O saco, ele tá no limiar, que ele tá dentro e fora do corpo ao mesmo tempo. É como se você massageasse seu corpo por dentro, você transcende por cinco minutinhos, fica ali na sua lombra, depois acaba, vai pro seu trabalho e vive sua vida. E você precisa cheirar depois que toca no saco? Faz parte do processo, né, meu amor? Quando você tá bebendo um vinho gostoso, você não tem que sentir o aroma? Quando você vai beber um café que tá passado ali, você não tem que comer junto com um biscoitinho, uma broazinha de milho. Relaxa de outra forma, Marcelo. Vê uma TV, fazem ioga. É a mesma coisa não, Jéssica. Não é a mesma coisa. Quando a pessoa vê o macaco lá, uma porra do macaco, coça o saco dele o dia todo. Ninguém fala nada ao macaco. Por quê? Porque o macaco não procura briga com ninguém. Ó o Putin aí. E se tivesse deixado o Putin coçar a porra do saco dele lá no Kremlin? Ah, o Krania tava aí até hoje, rola no carnaval e os caralho. Quer ver outro exemplo? Michael Jackson. O cara que andava o tempo todo com a mão no saco dele, ele fez o quê? Inventou um álcool em Jéssica. O cara virou o rei do pop com a mão na porra do saco. Ele pegava legal no saco? Pois é, pegava igual a mim. Você quer testar pra você ver como é transcender através do testigo? Eu te mostro aqui agora. Será eu vou botar? Estou te falando, pode botar a mão. Venha ver aqui pra você ver como é que funciona o sistema aqui. Calma, Jéssica. Vem devagar, Jéssica. Tenha calma. Isso aqui é um santuário, Jéssica. Não é tipo você chegar no Museu do Louvre e querer pegar no quadro da Mona Lisa, dar um tapa na cabeça do quadro, chegar no Vaticano, dar um bom dia ao Papa e sacudir o velho. Tem que ter calma, Jéssica. Mas que coisa, Marcelo. Isso é um saco. Vocês viram como é que o saco é feio? Murcho, com aqueles cabelinhos estranhos, passadinho, 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 golo. Isso aqui é a paz mundial na palma da minha mão. Quando eu estou segurando a minha bola esquerda, eu reconecto meus chacras, porque minha coluna se realinha parecendo que está conectando as barras do teto. Outro dia estava com a coluna tão alinhada que eu expeli do nada três pedras do rim. Quer ver? Sopra aqui pra você ver. Sopra aqui pra você ver. Quando eu boto aqui, Jéssica, é como se eu estivesse colocando um porco espinho enrolado no papel celofane, Jéssica. A porra começa a dilatar. Marcelo, você está chorando? Eu estou lembrando da minha infância lá em Vitória da Corquista. Eu estou sentindo uma coisa parecendo que estou pegando um kiwi que acabou de cair do pé, morninho ali do sol, Jéssica. Tá bom, Marcelo. Eu vou esperar você acabar essa constelação aí. Fica à vontade. Não faz isso na frente da visita. Eu só te peço isso. Que está chato já. Tá? Vá, vá. Respeitar. Vá na paz. Alexa, quanto custa remover a costela de um ser humano? Vá, vá. 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 A CIDADE NO BRASIL